O Alpinista Hoje em dia, o pessoal está conhecendo bem o que é um profissional, um alpinista o valor que se tem, tanto na construção civil como numa plataforma de petróleo numa chaminé enfim, idade, ele trabalha em altura O Alpinista O Alpinista, hoje em dia ele está sendo bem requisitado em alguns tipos de trabalho pela praticidade, porque você não precisa montar um andame montar uma escada a gente tem sistemas, técnicas de progressão para estar acessando qualquer parte da estrutura eu posso dizer que não tem local nesse estádio aqui, nessa cobertura que a gente não acessa Outra vez saiu uma aí na outra reportagem não sei quem falou que a gente ganhava 15 mil reais por mês mas não é 15 mil reais por mês não o sonho de consumo aí é meu patrão tá escutando? a gente ganha 15 mil reais por mês, entendeu? As obras para a construção dos estádios da Copa de 2014 já tiveram três acidentes no ano passado um acidente do Mané Garrincha que é o estádio de Brasília deixou um morto em março desse ano a gente teve um acidente na Arena da Amazônia que deixou também uma pessoa morta e dessa vez no Itaquerão dois operários morreram a gente visitou o Arena Palestra que é o estádio do Palmeiras está sendo totalmente reformado e deve ser inaugurado no ano que vem e a gente conversou com os alpinistas da obra aqui dentro da obra a gente tem uma APR que é uma análise preliminar de risco ali você tem os riscos e os perigos que você tem na atividade que você está executando no trabalho em altura que a gente tem o risco iminente é o risco de queda errou lá em cima provavelmente vai ser fatalidade normalmente aqui no Brasil é um incidente que não é de alpinista ele é de alguém que não tem não é certificado e não é qualificado para tal tarefa esses trabalhadores fazem um dos trabalhos mais perigosos da obra para fazer coisas como pintura apertar parafuso entre outras funções comecei com a escalada eu acho que desde pequeno assim subindo em árvore em algumas pedras tive esse gosto em 2006 eu fiz o primeiro curso de escalada e aí comecei a me profissionalizar para poder trabalhar na área de aventura no caso tem gente que vem do esporte porque já tem afinidade com a altura já tem aquela coisa toda eles passam boa parte do tempo fazendo esse alpinismo industrial para ganhar dinheiro e poder fazer o que eles realmente gostam de fazer que é o alpinismo de natureza o montanhismo então a partir de 94 começa a minha história é de alpinista daí em 95 já fui campeão catarinense campeão gaúcho em 94 campeão brasileiro de escalada sempre tem aquela coisa de trabalhar um tempo juntar uma grana organizar a mochila e botar o pé na estrada fica um tempo escalando depois volta essa é a filosofia e aí 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 e aí